vamos lá a quarta corrida agora e pegou os íris numa corrida acrobática aos eles é bom cara ganhou de os íris e vai tentar dizer a é praticamente esses carros e só mudam só muda que ele não tem patrocínio é eu só peguei isso porque eu acho que o meu carro não tem encontrando ali eu peguei com o carro mais rápido dessa dlc eu acho que ele é o mais rápido a já começou por duas vezes eu comprei um carro super é muito barato é automático a rádio liga sozinho é automático e tinha que ser do asfalto será que a rockstar vai liberar isso aqui o que daqui no modo é isso aí essas rampas não sei eu achei que já tinha o gol do criador a gente devia fazer um aquecimento ontem que alunçou uma nova dlc hoje que nem o david jones fez uma live né não ele fez só um aquecimento fez uma corrida lá e ah sim entendi entendi a referência é tudo automático se inspirar você vai no meio deles o carro passa tranquilamente vai calil cuidado calil caraca em sabe aquele mata mata de sniper que eu mandei pra tu e o leo aham aquele mata mata era do meu primo e eu mostrei até o vídeo pra ele hahaha qual mata mata lá que eu matei bastante é aquele lá ah que eu te dei um headshot no quickscope é aquele que aparece no sei que é isso é que em dois prédios né que teve uma hora que a gente spawnou do lado de vocês hum hum cê viu a cê saiu lá no especial lá no especial não no fãs e feios do gta 5 que eu fiz lá com várias coisas que aconteceu comigo cê viu seu headshot como é que foi eu rolei e atirei foi certinho meu deus olha o buraco que roda aqui eita caraca calil que que cê fez cê me empurrou por baixo olha que menino sacana duas vezes que menino sacana só pra ficar empurrando ah eu ia ganhar mas com duas voltas hahaha eu ia ganhar mas com duas voltas o cara trola e acha que não vai ser destrolado tá vendo cê me trolou a rockstar te trolou colocando em duas voltas cê já percebeu essas corridas são grandes pra caramba cê acha que tá uns 5 minutos cê vai ver tem 2 minutos só de corrida é ó já vou cair no ride aqui já ultrapassando calil ai ai não cai pra fora não quase que eu caí cara acho que não tinha caído na água ah não caiu já ia ficar feliz falando lá a primeira posição é minha mas não você não contava com isso o outro cometeu suicídio não contava com a minha fússia como que ele cometeu suicídio será que ele bateu naquela hélice hélice não naquele buraco pode ser? tem hélice aqui? é eu falei errado naquele buraco que gira a gente tá isolado aqui na frente o cara tá 32 segundos de mim hum hum tá muito longe você ouviu de fundo ai meu cachorro espirrando? não ai que tipo de cachorro que espira ó vou passar o calil vou ultrapassar o calil e deixar ele no chinelo esse pneu aqui ó se tu ver de longe é o posto em piranga é pior que parece mesmo até amarelo também eu vou ultrapassar o calil no espiral droga 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 o que aconteceu calil? fui eu que te atrapalhei ou você se atrapalhou? não eu tô normal aqui eu tô aqui ainda é que eu vi você derrapando é peraí mãe calma aí essa parte aqui da corrida é alagada cê viu? é nossa uma subida aqui é uma subidinha muito loucas eu acho que ia ser da hora montar uma pista de drift com essas curvas aqui ó um hum fica da hora pra fazer com o com o com o posto em piranga é copyright detectado caraca o carro demora pra bater no chão aqui quando cê pula naquela rampa ele vai mal devagarzinho no ar caraca teve uma vez que no meu pc não parava de ter uma ameaça foi detectada eu sei teve um dia que eu teve um dia que eu peguei 30 vírus ao mesmo tempo simultaneamente meu pc ficou lento para caramba porque tipo foi aqueles vírus que começa a instalar vários programas e abrir eles ao mesmo tempo aham eu sofri pra tirar tudo daqueles vírus ó ó ó ó ó ah esse carro não faz drift acabei é nóis tchau tchau ó 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 Tchau.